O Egito foi governado por homens durante mais de mil anos. Então chegou a Tchepsut. Era filha de um rei, esposa de outro rei, mas isso não lhe chegava. Esta é a história de um êxito incrível, de um desejo secreto e de uma desmedida ambição em ser rei. Esta é a história de uma mulher que quis conseguir tudo. Os grandes egípcios. A rainha que se tornou rei. Há um mistério acerca de Tchepsut, que começa aqui no templo de Deir el Baari, situado na margem ocidental do Nilo, frente a Tebas, a antiga capital do Egito. Há 170 anos, um jovem francês chamado Champollion chegou a este vestíbulo. Acabava de decifrar a escrita hieroglífica e tornou-se o primeiro homem que em dois mil anos conseguia ler o nome de Tchepsut. 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 Totalmente, tchepsut. Tchepsut. Tchepsut어도 haja licorado em seguire-la 보이 sheba. O pai de Hatshepsut foi sepultado num túmulo escavado na montanha. Foi aqui que se descobriram os tesouros de Tutankhamon, onde enterraram Ramsés o Grande. E tudo graças ao pai de Hatshepsut, o faraó Tutomés I. Mil anos antes de Hatshepsut ter nascido, os faraóis eram enterrados em pirâmides construídas no deserto. Mas na época em que o pai de Hatshepsut foi rei, todas as pirâmides já haviam sido saqueadas. O Egito passara por períodos de desordem e anarquia e estava então a recuperar a estabilidade. O pai de Hatshepsut precisava de um local onde ele e os seus tesouros pudessem ser enterrados a salvo. Tutomés optou por um sítio secreto, num vale remoto, onde não crescia nem uma erva e onde ninguém jamais quisera viver. Um sítio que mais tarde ficaria conhecido como o Val dos Reis. Era uma aventura arriscada, mas o pai de Hatshepsut era um homem audaz. Mandou construir o túmulo e tornou-se o primeiro faraó do Egito a ser enterrado no Val dos Reis. Tutomés era um chefe militar sem medo. Quando alcançou o poder, dirigiu uma expedição ao sul, ao interior da Núbia, no atual Sudão, para sufocar uma rebelião. Tinha que passar por quatro cataratas perigosas, cada uma delas capaz de reduzir um barco a estilhaços. As suas tropas penetraram na Núbia, mais longe do que alguma vez tinham ido-as de outro faraó qualquer e derrotaram uma confederação de tribos locais. O pai de Hatshepsut era um homem duro. Tutomés e a rainha tiveram cinco filhos. Mas Hatshepsut foi a única que sobreviveu aos pais. Só nas veias dela é que corria sangue rinal puro. Mas uma mulher podia tornar-se rainha do Egito? Escolher um faraó era complicado e geralmente pressupunha intrigas e lutas pelo poder. Era o tipo de assunto que se decidia nos recónditos com fins de um palácio feito de tijolos de adota. Isso é um palácio. É uma mazinha de pequenas ruas. Você vê, o rei tinha várias mulheres, então ele queria muito espaço. Aqui é um palácio. É onde o rei de um palácio houve audiência. É muito pequeno, não é? Mas os pôrhos eram somente mud-brick, então eles não podiam ter uma grande escala. Mas olha para você ver o bairro. É praticamente camping-out, mas é um palácio de arte para o Egito. Você vê essa wall? É stone. É um luxurio. Se você took too many baths em uma mud-brickada, você não teria nenhum lugar. Não há um palácio de origem para o rei. O que os hieros realmente dizem é o rei de um grande filho. O rei de um grande filho era um grande filho. O rei de um grande filho era um grande filho. O rei de um grande filho era um grande filho. and all of them hoped that one day their sons would be king of Egypt. Hatshepsut was a royal kid. She would have grown up in a palace like this. Lots of women, lots of children, lots of rooms, lots of intrigue. She was undoubtedly bright and she should have succeeded her father as king if she were a boy. But the king's great wife didn't have any sons that lived. So the line of succession wasn't clear. This was the kind of time when the son of a minor wife could become Pharaoh of Egypt. Hatshepsut Quando Hatshepsut tinha 12 anos, o pai morreu, deixando-a como única herdeira real pura. Mas o Egito precisava de um rei e assim Hatshepsut casou com o seu meio-irmão Totemés, assim chamado devido ao pai. O rapaz só pertencia parcialmente à nobreza, pois era filho de uma esposa menor e, portanto, precisava de Hatshepsut para poder reinar. Totemés II tinha cerca de 20 anos quando casou com Hatshepsut e, graças a essa união, esta rapariga de 12 anos tornou-se rainha do Egito. De Totemés II, pouco se pode dizer de positivo. A sua múmia sugere que não era o tipo de homem por quem as mulheres suspiram. O marido de Hatshepsut era enfesado, frágil e pouco musculoso. Morreu com apenas 40 anos. Era careca e tinha o corpo coberto de chagas. Não construiu grandes monumentos, nem erigiu obeliscos apontados ao céu, nem sequer conquistou terras estrangeiras. Mas tudo indica que ficava no palácio quando o exército saía em campanha. Na verdade, não se parecia nada com o pai de Hatshepsut. O melhor que se pode dizer do seu reinado é que foi tranquilo. Isto deve ter sido uma grande mudança para Hatshepsut, criada num palácio onde a regra eram os grandes feitos e as inovações audaciosas. Ela e Totemés só tiveram descendente, uma menina chamada Nefer-or-re. Quando Totemés morreu, Hatshepsut já estava casada com ele há 20 anos. Devem ter sido uns 20 anos muito compridos. Mas por fim, estava livre. Tinha 32 anos e era mãe de uma rapariga. Além disso, era rainha do Egito e estava na flor da vida. Agora, iria mostrar ao país aquilo que a filha de um grande rei podia fazer. Empreendeu o programa de construção mais ambicioso que alguma rainha tinha levado a cabo até à data. Deir el-Baari iria ser o templo funerário de Hatshepsut, onde poderia ser adorada depois de morrer. Nenhuma rainha jamais mandara construir algo igual. O Egito deve ter ficado surpreendido. Localizado na montanha Tebana, a sua linha clara e reta destaca-se do fundo escarpado. Talvez seja o templo mais bonito que se construiu no antigo Egito. Nos séculos anteriores, os faraós tinham andado ocupados com a guerra, enfrentando os seus inimigos. E esta foi a primeira construção importante que se realizou desde os tempos da desordem. É uma obra de arte maravilhosa e uma declaração política decidida. A Ordem Divina será restaurada. A rainha do Egito é capaz de fazer grandes coisas. Foi o princípio de uma nova vida maravilhosa. Durante 20 anos, Hatshepsut mantivera-se consciente dos seus deveres e comportara-se como a esposa silenciosa de Tutmés II. Mas agora, chegar ao momento de libertar a energia herdada do pai. Dair El-Bahari foi o aviso daquilo que ela preparava. Uma vez mais, as oficinas reais voltaram a produzir esculturas oficiais do dirigente do Egito. No entanto, as imagens de Hatshepsut eram diferentes das dos seus antecessores masculinos. Mostravam na magra, com o nariz aquilino e as maçãs do rosto salientes. Uma mulher jovem, fresca e viva. Durante os mil anos seguintes, as suas estátuas seriam um modelo a seguir. E os obeliscos que erigiu figuram entre os grandes êxitos da engenharia do mundo antigo. Os obeliscos são agulhas monolíticas que se cravam desafiadoramente no céu. Hatshepsut orgulhava-se especialmente daqueles que erigiam no templo de Karnak. Para percebermos como um obelisco era grande, basta observar um que nunca chegou a ser terminado e que continua unido à pedreira de granito. Todos os obeliscos egípcios foram talhados na mesma pedreira que fica em Açoão, cerca de 250 metros a sul de Tebas. O granito era a única pedra cuja dureza permitia esculpir uns monumentos tão altos. Este pequeno pesa tanto como três umbos. Retirar um obelisco da pedreira era uma proeza incrível. Ainda podemos ver os canais onde os operários trabalhavam durante meses para separar o bloco da pedreira. Os dois obeliscos erigidos por Hatshepsut ficaram prontos em apenas sete meses e a rainha assinalou o seu transporte até ao templo de Karnak nos muros de Deir el Baari. Os obeliscos eram transportados sobre Trenós até à margem do rio e colocados numa barcaça. Devia ser um espetáculo incrível. No entanto, quando chegavam a Karnak tinham que ser colocados na vertical e isso não era fácil. Medem cerca de 32 metros de altura e pesam 350 toneladas. Não há dados escritos sobre a forma como os egípcios levantavam os obeliscos. A teoria atual é que os faziam deslizar por uma rampa até que caíam sobre uma grande base de granito. O obelisco era erigido ao entrar em contacto com uma ranhura aberta na base e depois acabavam de o levantar com cordas. Quando ficava na vertical não era preciso nada para o fixar. Embora seja surpreendente a única coisa que mantém um obelisco unido à base é o seu equilíbrio perfeito. Nos seus obeliscos Hatshepsut escreveu estas palavras. Os fez ela como homenagem a seu pai Amon senhor de Tebas que domina Karnak. Construiu para ele dois grandes obeliscos de granito imperecível do sul. As suas cúspidas de eléctron o melhor de qualquer país são visíveis de ambos os lados do rio. A Hatshepsut tinha motivos para estar orgulhosa. No século XIX o Egito forneceu obeliscos à França à Inglaterra e aos Estados Unidos. No entanto havia uma condição era preciso ir lá buscá-los. E como todos tiveram a ocasião de comprovar não é fácil mover um obelisco. Os americanos viram-se obrigados a enfrentar problemas tremendos para transportar o seu obelisco até Nova Iorque. No Egito tiveram que abrir a quilha de um vapor correio e fazer deslizar o obelisco para o interior a fim de e que eles desarparam. No verão de 1880 o obelisco chegou orgulhosamente a Nova Iorque contornou a ilha de Manhattan e por fim foi desembarcado em Staten Island. A seguir foi transferido para uma barcaça e levado pelo rio Hudson até à Rua 96. Nesse tempo era preciso atravessar a linha de caminho de ferro existente no local onde agora os nova-iorquinos jogam ténis. Já estava pronto para a sua dolorosa e lenta viagem até Central Park. Construiu-se um comboio especial para transportar o obelisco que avançou pela via puxado por uma máquina a vapor. O obelisco deslocou-se pelas ruas de Nova Iorque a uma velocidade que mal ultrapassava aos 30 metros por dia e às vezes era tão difícil dobrar uma simples esquina. Trabalhando dia e noite sem descanso demoraram quase um mês só para atravessar Central Park. Quando o obelisco estava pronto para ser erguido o inverno havia terminado. Tinham sido necessários quatro meses para mover o bloco menos de três quilómetros. É inevitável estabelecer uma comparação com os trabalhos de Hatshepsut que em apenas sete meses talhou dois obeliscos transportou-os ao longo de 250 quilómetros e erigiu-os no templo de Karnaca. Sem máquinas a vapor nem correias hidráulicas mas apenas com mão de obra abundante. Há pouco tempo uma equipa tentou levantar um obelisco muito mais pequeno que os de Hatshepsut para um documentário destinado a uma cadeia da televisão. Retiraram-no da pedreira com maquinaria moderna mas para o posicionar e erguer só usaram mão de obra. Após várias semanas de esforço e apesar da assessoria de peritos e da colaboração de centenas de pessoas não conseguiram. Agora está abandonado no deserto como um testemunho dos êxitos do antigo Egito. A habilidade de Hatshepsut venceu a ingenuidade moderna. O obelisco definitivo de Hatshepsut é o que ficou inacabado na pedreira da Suão. Pesa quase mil toneladas três vezes mais que os outros mas isso não assustou a rainha. Acreditava que o conseguia talhar transportar e levantar. Porém partiu-se quando os operários o estavam a separar da rocha e teve que ser abandonado. não foi a técnica de Hatshepsut que falhou mas sim o granito. Para fazer grandes coisas são precisas grandes pessoas e Hatshepsut confiava sobretudo num homem em Senmute. Senmute era o tutor da sua filha e foi promovido ao cargo de supervisor das obras reais. Hatshepsut conhecia-o muito bem e por isso tinha-lhe confiado a sua única descendente. Os bons serviços que Senmute prestou a Hatshepsut foram generosamente recompensados. Nascer a plebeu mas alcançou os mais altos cargos do país. Sob o patrocínio de Hatshepsut pôde construir uma capela em Gebel-el-Silcila 60 quilómetros a norte da Suão. Gebel-el-Silcila foi sempre um lugar especial. O seu nome significa Montanha da Cadeia e segundo a lenda na Idade Média os egípcios prenderam um grande bloco de pedra da margem uma cadeia que atravessava o Nilo a fim de evitar que os barcos passassem. Os nobres tinham capelas privadas talhadas ao longo do rio para ganharem os favores de Sobek o deus corcodilo. Era aqui que os ricos e famosos do antigo Egito podiam alardear o seu poder. É um sítio muito bonito e calmo junto ao Nilo. Os turistas nunca visitam Gebel-el-Silcila. Para construir capelas como esta era preciso muito dinheiro. E aqui entre a elite do Egito Senemute tinha a sua capela. Porém não é fácil de encontrar não se vê da margem do rio. Está cravada num precipício abrupto que tem uma bela vista sobre o Nilo. Senemute gostava muito de paisagens. Não resta muito das inscrições. Só uma parte dos títulos de Senemute mas que são suficientes para o identificar. Senemute era um valor em alta na corte. O Egito prosperou no reinado de Hatshepsut mas vislumbrava-se uma nuvem negra no horizonte. O falecido marido da rainha tinha um filho de uma esposa menor. O enteado de Hatshepsut Tutmés III que recebeu o nome do pai era o herdeiro do trono. Enquanto era criança parecia natural que Hatshepsut governassem seu nome como regente mas estava a tornar-se adulto e a tradição exigia que o Egito tivesse um rei. O poder de Hatshepsut estava prestes a desaparecer. think about what must have been going on inside of Hatshepsut's head. For 20 years she endured a marriage where she was merely the king's wife. Now for seven glorious years she ruled alone doing great things. She must have loved it. I can't imagine her ever willing to give up the throne. But there was a problem. If Thutmose assumed the duties of king his wife would become queen of Egypt and Hatshepsut wouldn't be top banana. But what could she do? Aquilo que Hatshepsut fez a seguir não tinha precedentes na história do Egito. Por fim o Egito teve o seu faraó o rei Hatshepsut. Até ali havia ostentado o título de esposa do grande rei. Mas para manter o seu poder Hatshepsut tomou o título de rei e assim evitou que o seu enteado Tutmés subisse ao trono. Agora fazia-se representar com a barba falsa e os atributos do faraó. Como conseguiu isso? A resposta é que era evidentemente uma grande governante e que o Egito estava satisfeito com ela. Um funcionário da corte disse da rainha A divina consorte Hatshepsut resolve os assuntos do alto e do baixo Egito com os seus planos. O país foi criado para trabalhar com a cabeça inclinada para ela a excelente semente de Deus. Hatshepsut tinha que desempenhar o papel de um homem para continuar a governar o país mas não queria parecer masculina. Claro que usava a barba falsa e o saiot do faraó porque eram necessários nas tribunas de Estado mas não havia dúvidas de que era uma mulher mesmo o seu nome Hatshepsut significa a mais destacada das mulheres. Não há dúvida que a aceitaram como rei porque era uma excelente governante e porque o Egito estava a prosperar que pensava de tudo isto o seu enteado e herdeiro do trono. Tudo indica que achava bem. Era um adolescente e provavelmente gostava de participar em expedições e de viajar com o exército. É de supor que uma pessoa da idade dele achasse pouco interessante passar os dias a vestir-se para assuntos de Estado e a saudar velhos dignitários. É evidente que gostava mais de aprender a manobrar um carro e a disparar setas com o arco. Se o enteado de Hatshepsut estava realmente no exército devia encontrar-se na Síria. Ao longo da história a Síria foi por várias vezes campo de batalha devido à sua localização estratégica. Os hititas do norte que viviam onde agora é a Turquia sempre lutaram contra o Egito pelo controle da Síria. O Egito enviava periodicamente expedições militares só para afirmar aqui estamos nós outra vez. E Tutmés devia integrar essas expedições. Séculos depois dos egípcios os romanos combateram pelo controle da Síria e das rotas comerciais. Mais tarde na Idade Média os cruzados construíram grandes fortalezas na Síria onde lutaram pela Terra Santa. E os castelos dos cruzados como o craque dos cavaleiros mostram claramente porque é que a milícia era ideal para o treino de um faraó. Era preciso alimentar, pagar, controlar e animar milhares de soldados. Os antigos exércitos não eram só um corpo de combate. Eram também uma grande burocracia que precisava ser administrada. Alguém tinha que supervisionar os estábulos, as armas, os carros. Como é que se transportam e armazenam mantimentos para milhares de homens? Tutmés teve que ver com tudo isto. Se se consegue comandar o exército também se pode governar um país. A vida militar no antigo Egito exigia dos soldados uma personalidade forte. Estavam em constante movimento, sempre na companhia de uma multidão de homens em rudos acampamentos militares, onde o perigo espreitava a pôr o momento. Como Tutmés provaria mais tarde, ele gostava deste tipo de vida. E isso convinha à Tchepsut, que no Egito representava a autoridade incontestada e se encarregava de tudo. Se ela já tinha sido uma boa governante como rainha, ainda melhorou quando passou a ser rei. Um ano depois de se tornar faraó, enviou uma expedição comercial ao longínquo ponte. Era uma aventura audaciosa e perigosa que exigia uma grande organização. Durante séculos, nenhum faraó tinha enviado uma expedição comercial ao ponte. Os egípcios partiram de uma base perto de Tebas para marchar centenas de quilómetros pelo deserto através de uma zona conhecida como o Adi Hammamat. As provisões para a viagem eram carregadas por mulas e todas as noites a expedição acampava perto de um poço e enchia as obras de água. Quando, por fim, chegaram ao porto de Qesir, no Mar Vermelho, carregaram tudo em cinco barcos para empreenderem uma viagem de quase mil quilómetros rumo ao sul. Os marinheiros egípcios estavam habituados ao Nilo, onde avistavam sempre terra e, por isso, na sua viagem pelo Mar Vermelho, navegaram sem perder a costa de vista. O ponte ficava muito longe, no Sudão, perto da Etiópia. A expedição era uma grande aventura e a Atschepsut anotou tudo nas paredes do seu templo. Quando os barcos chegaram, foram soldados pela Rainha do Ponte, que foi representada como sendo uma mulher muito obesa. Os habitantes do ponte viviam em casas com telhados de palha, construídas sobre estacas. Era algo exótico, mesmo para os egípcios desse tempo. É preciso termos em conta que os egípcios já comerciavam com o ponte há séculos. Esta é a primeira representação que conhecemos da vida tribal africana. Parece que as transações decorreram muito bem. Os barcos regressaram carregados de incenso e também trouxeram várias árvores com as raízes cuidadosamente embrulhadas e protegidas por cestos. Uma expedição ao ponte não era uma empresa fácil e só um país próspero e bem governado como o Egito de Hatshepsut é que a podia levar a cabo. A prosperidade crescente do reino de Hatshepsut beneficiou sobretudo Senmute, o fial tutor da princesa Neferro-Ré. Já fora promovida supervisor dos trabalhos reais e quando Hatshepsut se tornou rei ele obteve autorização para começar a construir o seu próprio túmulo no alto de uma colina com uma vista magnífica sobre a planície o rio. Era um túmulo enorme adequado a um homem protegido pelo rei e Senmute anotou os seus títulos nas paredes. Encarregava-se do palácio mas também era supervisor dos celeiros do deus Amon supervisor da casa de Amon e supervisor dos funcionários. Encarregava-se de tudo. O túmulo chegou até nós gravemente danificado mas ainda conserva restos da sua beleza original. cá dentro há várias grutas e ele talvez tenha tentado usar algumas delas para o seu enterramento. podemos encontrar uma pista da importância que Senmute tinha para Hatshepsut nos fragmentos do sarcófago que os arqueólogos encontraram no túmulo. Como detetives juntaram as peças e descobriram como é que a relação entre eles tinha sido íntima. Ela dera-lhe o seu próprio sarcófago para que ele lá fosse enterrado. O sarcófago tinha forma de cartela a oval que rodeia o nome dos faraós. As inscrições que inicialmente se referiam a uma mulher da realeza haviam sido alteradas e mencionavam um dos títulos de Senmute ou de supervisor dos celeiros de Amon. Até então nenhum plebeu fora enterrado num sarcófago real. Senmute deve ter sido muito especial para a rainha. O sarcófago talvez tenha sido talhado para Hatshepsut quando ela era ainda rainha. No entanto, quando se tornou rei, precisou de outro que refletisse a sua nova posição e por isso ofereceu a Senmute o seu sarcófago de rainha para que ele pudesse repousar eternamente no túmulo onde desfrutava daquela magnífica paisagem. Tendo em conta a posição privilegiada de Senmute na corte de Hatshepsut, todos os seus títulos, a capela de Gebel El Silcila, a oferta do sarcófago e o grande túmulo numa localização privilegiada, muitos estudiosos sugeriram que Senmute e Hatshepsut podem ter sido amantes. Isso explicaria porque é que ele se manteve solteiro toda a vida, o que era muito raro no antigo Egito. Por isso, esta suposição tem toda a razão de ser. Porém, se for o amantes, teve que ser em segredo. Ele era um plebeu e ela chefiava o governo do Egito. Mas temos alguma prova da sua relação íntima? Os operários que construíram o templo de Deir el-Bah deixaram-nos uma pista da intimidade entre Hatshepsut e o seu favorito Senmute. Os homens trabalhavam à torreira do sol e depois podiam descansar à sombra dos túmulos inacabados que perfuravam as colinas. Enquanto comiam, tinham por hábito fazer desenhos nas paredes. Parece que um dos operários não estava satisfeito com o patrão Senmute e desenhou uma figura que o representava com o seu gorro de capetaz a fazer amor com uma mulher. que usava algo semelhante a um tocado de faraó. Não eram só os operários que desconfiavam. Foram vários os egiptólogos que sugeriram que Hatshepsut e Senmute tinham sido amantes. Os operários de Deir el-Bahari em particular tinham boas razões para desconfiar dessa relação amorosa. No templo de Hatshepsut Senmute aparece dezenas de vezes geralmente a adorá-la. Nenhum outro plebeu apareceu tantas vezes nas paredes de um templo. Não há dúvida de que Senmute e Hatshepsut devem ter sido muito unidos. A figura de Hatshepsut recebeu um tratamento pouco favorável por parte dos primeiros egiptólogos. Homens que pensaram que era impossível que uma mulher pudesse fazer grandes coisas sozinha. Herbert Winlock que escavou em Deir el-Bahari em 1920 acreditava que era Senmute quem mandava por detrás do trono dirigindo o curso do reinado de Hatshepsut. Referindo-se a Senmute Winlock disse Deve ter sido um maquinador se não um autêntico instigador porque não se compreende que aquele reino pudesse ter êxito sem a assistência de um bom administrador. Winlock percebeu tudo ao contrário. Senmute precisava de Hatshepsut rainha do Egito para progredir na sua carreira mas ela não precisava dele. No entanto foi este tipo de preconceitos que levou os egiptólogos a considerarem que pelo facto de ser mulher Hatshepsut era pacifista. Ela não era uma molengona que só se ocupava dos móveis do palácio. Existem inclusivamente notícias de que se colocava à frente do seu exército no campo de batalha. A prova disto está na ilha de Sayel a sul da Suão. Sayel é um local pouco visitado e o seu principal atrativo é ser o local onde se faz a travessia para outra margem do rio. do rio. You're a teacher? What do you do? Insurance company. Insurance? Really? I get it. Yes. From the light. Houve pelo menos uma testemunha ocular das proezas militares de Hatshepsut. Trata-se de um dos seus tesoureiros, que foi numa campanha militar à Núbia, provavelmente para controlar os gastos e o saco obtido. No regresso, parou na ilha de Sayel, que era uma espécie de boletim formativo do Egito. Se alguém queria anunciar qualquer coisa, gravava numa pedra. Estas mensagens iriam permanecer ali durante milhares de anos. Ti, o tesoureiro, ficou tão impressionado com o que viu Hatshepsut fazer na Núbia, que narrou o facto numa pedra. Eu nunca vi a inscrição, mas um velho amigo, o grande egiptólogo Labib Abishi, escreveu acerca dela. Gostava de a encontrar, mas nesta ilha há centenas de inscrições por toda a parte. É não o que eu estou procurando, mas é muito bom. É um Hatshepsut inscrição. É gravado por um homem chamado Amunhotep. E ele era Hatshepsut's overseer dos trabalhos aqui. E o que ele foi muito orgulhoso é que ele quarreia dois dos de suas queens, obelisques. É a palavra para obelisque, techenu. Agora, ele tinha um problema, though. Hatshepsut was king, mas ela era uma mulher. Então, poor Amunhotep não sabia como referir a ela. Então, aqui ele diz que ele era o beloved de ele. Ele queria ser politicamente correto, mas ele apenas não sabia o que fazer. Eu não vou desistir de encontrar a inscrição acerca da expedição militar. Por agora, passei um dia muito agradável a ver uma infinidade de inscrições. Melhorei as minhas performances como escalador, mas não consegui encontrar aquilo que procuro. Há aqui muitas inscrições e não devo ter procurado no sítio certo. Permitam-me que vos explique porquê que isto é importante. Como já disse, a inscrição foi talhada pelo tesoureiro Ti, cujo trabalho consistia em vigiar o saque que o exército levava da Núbia. Diz-se que Hatshepsut estava com o exército da Núbia e que derrotou os núbios. De facto, Ti viu os chefes núbios que foram capturados e levados à presença de Hatshepsut. Hatshepsut não era pacifista. Hatshepsut era a rainha do Egito e podia fazer o que lhe apetecesse. No final do seu reinado, ainda concedeu outra honra a Senmut. Autorizou-o a construir um túmulo junto do templo de Deir el Baari, que até seria maior do que aquele que ele já possuía. Era algo de extraordinário que o túmulo de um plebeu ficasse dentro dos limites de um templo real. Contudo, como temos visto, Senmut não era um plebeu qualquer. No novo túmulo, há uns trabalhos interessantes. O meu favorito é este retrato de Senmut, representado com rugas no rosto. Este é o primeiro marco de astronomia na história. Eles até têm as consteladas. After Senma, pharaohs in the Valley of the Kings will copy this. It's really neat. We know Senma wanted to be buried here. He covered the walls with spells from the Book of the Dead. And then he had a request. Oh, you who are among the land of the living, be you scribe or priest, say the magical spells for Senma, the steward of Amun. Provavelmente, Adshepsut tinha os seus motivos para permitir que Senma escavasse o seu túmulo dentro dos limites do templo que ela tinha construído. Os túneis do túmulo de Senmut conduzem diretamente ao Val dos Reis, situado a uma centena de metros. Era ali onde se encontrava o túmulo de Adshepsut. Como não puderam expressar abertamente o seu amor em vida, talvez tentassem passar juntos a eternidade. E como veremos, parece que o conseguiram. Senmut morreu antes de Adshepsut e, poucos anos depois, ela juntou-se-lhe no Alain. O seu túmulo, do outro lado das montanhas, é um dos mais estranhos do Val dos Reis. This is Adshepsut's tomb. There's a lot of history here, ancient and modern. It was discovered in 1903 by Howard Carter, about 20 years before he found Tutankhamen's tomb. But when Carter found it, this tomb was full of rubble, washed in by the occasional rainstorm that hits the Valley of the Kings. It was as hard as cement, and his workman had to chip it out with pickaxes. It was one of the most difficult excavations in the history of the Valley. Após dois meses de limpezas, Carter teve que parar. O ar no túmulo estava tão rarefeito e quente, que as velas dos operários derretiam-se. Por fim, trouxeram luz elétrica, algo realmente novo para a época. Continuaram a limpar o corredor, mas parecia não ter fim. Era o túmulo mais profundo do vale. Quando os trabalhos começaram, os operários do túmulo de Adshepsut encontraram uma pedra de má qualidade, inadequada para talhar a decoração das paredes. Isto obrigou-os a continuar a descer, andando às voltas, à procura de calcário com melhores características. Mas nunca o encontraram. Eu estava muito interessado em localizar a câmara funerária, mas foi impedido pelo mesmo problema que Carter teve que enfrentar. As chuvas recentes arrastaram escombros até ao túmulo e bloquearam a câmara. Por fim, Carter chegou à câmara funerária, onde encontrou os belos sarcófagos de Quertesito Vermelha. Num deles havia inscrições relativas a Adshepsut e, no outro, a seu pai. A rainha mandara abrir o túmulo de Tutmés I e tinha levado a múmia para o seu, para a enterrar de novo. Tanto em vida como na morte, Adshepsut queria ter homens fortes ao seu lado. Após a morte de Adshepsut, o seu enteado, Tutmés III, tornou-se finalmente faraó. Os anos que esteve no exército deram os seus frutos. Foi um dos maiores heróis militares da história do Egito. Durante os 33 anos que reinou, dirigiu pessoalmente 17 campanhas militares. A Palestina e a Síria foram conquistadas. E Tutmés dirigiu-se para a norte, atravessando Eufrates, até entrar no atual Iraque. O novo rei pôde realizar movimentações militares tão grandes porque Adshepsut mantiver o exército operacional. Herdou um país próspero e bem governado. E teria podido abandonar as armas e empreender a construção de grandes monumentos que perpetuassem a sua glória. Contudo, Tutmés III não se interessava muito pela construção. Parece que se sentia mais à vontade a comandar o seu exército. E isso pode muito bem explicar a sua relação com Adshepsut. Enquanto ela reinava, ele talvez se sentisse muito feliz a fazer a vida militar. Os restos de uma capela de pedra vermelha, construída por Adshepsut em Karnak, levam a concluir que mantiveram uma relação benéfica para ambos. Os blocos que estão à espera de ser reagrupados por egiptólogos franceses tanto têm o nome de Adshepsut como de Tutmés e aparecem juntos como co-governantes, não como rivais. Contudo, no vigésimo ano do reinado de Tutmés, verificou-se uma grande mudança. Nessa altura, a capela vermelha de Adshepsut foi desmantelada. O nome de Adshepsut foi apagado de todos os monumentos e substituído pelo do seu pai, do seu marido ou do seu sucessor. Qualquer homem servia. A história ia ser reescrita. Foi como se Adshepsut nunca tivesse existido. Tinha-se decidido que uma mulher nunca poderia ter reinado no Egito. Isto não se adequava ao sistema tradicional. Tinha-se alterado a ordem divina. Mas, como veremos, a história tem a sua maneira de fazer justiça. Por volta de 1870, ocorreu uma descoberta arqueológica de grande importância. Num só túmulo, encontraram-se mais de uma dúzia de múmias reais. Ainda na antiguidade, o Val dos Reis já era um local inseguro e as múmias de vários reis e rainhas do Egito foram reunidas e enterradas num refúgio. Descobertas pelas autoridades egípcias, as múmias foram logo transladadas para o Museu do Cairo. No refúgio, estavam as múmias de Tutobés I, II e III, de Ramsés o Grande e de outros personagens notáveis. Algumas das múmias encontradas não puderam ser identificadas e é provável que duas delas sejam as de Hatshepsut e Senemuta. Entre os objetos encontrados com as múmias, figura uma caixa gravada com a cartela de Hatshepsut. Dentro está o fígado da rainha, extraído pelos embalsamadores no momento da mumificação. Como o seu fígado está ali, podemos deduzir que uma das múmias femininas por identificar é a de Hatshepsut. Também é possível que um dos homens que estão por identificar seja Senemuta. Sabemos qual era o seu aspecto. Os artistas da antiguidade que fizeram os bolsos dele representaram-no com uma ligeira papada, sinal de prosperidade. Também o representaram com rugas que lhe marcavam a face, o que não era habitual. O Inlock, o arqueólogo americano que encontrou os desenhos de Senemute, disse Quanto às rugas, são certamente a característica porque era conhecido. Uma das múmias encontradas no túmulo coletivo foi ao princípio descrita pelos anatomistas que a examinaram como sendo provavelmente de um grande oficial de idade avançada. Podia ser Senemute. O que é realmente interessante na múmia conhecida como Homem C Desconhecido são as rugas profundas na faça. Alegra-me pensar que apesar dos sacos dos túmulos e da transladação de múmias, Hatshepsut e Senemute podem por fim repousar no mesmo depósito do Museu Egípcio do Cairo, mais perto um do outro do que alguma vez esperaram estar. O reinado de Hatshepsut foi um grande êxito em todos os aspectos. A rainha iniciou expedições comerciais arrojadas, levou a cabo projetos de construção monumentais e empreendeu campanhas militares vitoriosas. Foi uma época de prosperidade para o Egito. Contudo, o nome de Hatshepsut foi posteriormente apagado pelo mesmo homem que ela preparou para lhe suceder. Porquê é que passados 20 anos, todo mestre terceiro tentou destruir a memória de Hatshepsut? Não foi seguramente por vingança, como chegou a ser sugerido. É mais provável que tivesse a ver com a noção de ordem divina própria do antigo Egito. O conceito de realeza admitia que os faraós fossem muitas coisas, guerreiros, construtores, diplomatas, administradores. Contudo, ninguém podia saber que uma mulher tinha sido rei. Parece que o único delito que Hatshepsut cometeu para ser excluída da lista dos reis do Egito foi ser mulher. Mas não se pode apagar uma grande mulher. Atualmente, para se ver o templo mais bonito do Egito, é preciso visitar o templo de Hatshepsut em Deir el Baari. E para se ver o obelisco mais alto do Egito, é preciso ir ao templo de Karnak e ficar maravilhado perante o obelisco de Hatshepsut. Quase como se tivesse podido predizer o futuro, Hatshepsut mandou escrever. No futuro, aqueles que virem os meus monumentos e falarem do que fiz, não digam que isto não existiu ou que foi presunção. Pelo contrário, digam como tudo foi tão próprio dela. do que A CIDADE NO BRASIL